E aí, eu sofri uma pressão aí na hora de estar entrando em campo, pode encostar Divaldo, você vai participar também, segundo o rapaz ele não vota em nenhum, aí quer dizer, aí eu, o Mário correu para falar com ele, deixou ele, aí eu falei para ele, vamos dar a seguradinha, que você entra na próxima, ele fez assim, pô meu, Lá com ele, aí quer dizer, aí eu pensei comigo, vou ter que meter uma contusão e colocar ele, assim eu fiz, com a 10, com a 10, é, mas eu estava com a 10, a 10 e meia da nuca, o Bispo Juvenil, o Bispo Juvenil foi marcar ele, ele deu uma touca de malandro, certo, parabéns comigo, e o Henrique, que a panela dele, curada, um abraço. E aí